E do nada, olha onde a gente tá nesse exato momento. Amor, que lugar que é esse que você arrumou para noivinho? Que lugar que você achou? Amor, não tem o que achar, é lindo demais. Eu falei para o Renan que eu tinha uma surpresa do nosso hotel e é isso mesmo. A gente tá num castelo, a gente tem um castelo real aqui em Campos do Jordão, que é conhecido como uma Suíça do Brasil. Mas de verdade, eu quero saber a sua opinião, porque assim, a gente nunca entrou num castelo. Nossa, que coisa mais linda aqui, hein, amor? E a gente nunca dormiu num castelo. Muito bonito aqui, muito top demais, tá doido. Gente, juro, esse é o castelo onde a gente vai ficar. E eu juro que isso aqui de noite, meu amigo, deve ser um pesadelo. Na verdade, ela tá aqui, né? É, é, isso. É uma asmorra, né? Isso. Não, eu vou explicar. Calma, desculpa. Um dia ali, um dia aqui, né? Isso, o que aconteceu, galera? Eu não sabia que isso aqui é alta temporada. E aí, não tem lugar para ficar nem aqui. Porque são só 20 quartos no hotel. No castelo, 20 quartos. Tá lotado. E aí, eu juro, isso aqui eu só consegui por uma noite, tá? E juro, uma única noite. Aí eu conversei lá com o cara da recepção. E ele conseguiu um quarto amanhã. Porque amanhã é segunda, né? No castelo. Então assim, Harry Potter, hoje você vai dormir ali. Hoje você vai dormir junto com o Hagrid. Com o Hagrid. Hoje... Amanhã ela dorme junto com coisa lá, com o principal. Isso, então assim, vamos entrar e conhecer. Porque, amor, eu vi que tem até cinema. Nossa, amor. Eu tô... Ó, apresentão, né? Não, não, eu sei como namorada, não tem melhor. Não tem mais ninguém. Não tem, não quero nem procurar. Bora entrar? Vamos. Vem, vem, vem. Por onde a gente vai começar? Ó, meu Deus. Tá. Acho que por último, acho que por último, a gente vai aqui, que é nossos quartos, né? Nosso cantinho. Mas aí, todas as atrações tem aqui, né? Isso, vamos. Cicina e tudo mais. Vem. E sempre um toquezinho, né? Amor, ele parece o lobo... Ele parece o lobo que o Case fica vendo. Ah, sai daí, ô. Nossa, é novinho, não é? Olha lá, eu não quero falar com você, não. Ah, vai lá, então. Ele falou assim, você tá na masmorra, ele só conversa com quem é do castelo. Juro, olha isso. Nossa, cara, ainda bem que você aceitou. Nossa, não tem como não aceitar. Não, mas... Oi, esse sol amarelo. Isso sim é o Golden Owls. Se você assistisse Nárnia, você ia saber do que eu tô falando. Esse castelo, gente, tá aparecendo nas informações aí de quando que ele foi construído. Ai, não. Essa é mais linda. E, juro, você tem que imaginar que tem pessoas hospedadas nesses quartinhos aqui, mas... Vem, 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 vem. Vem, vem. Essa aqui, ó, é a entrada da recepção com dois leões. Essa porta magnífica. Aí, beleza, Dani. Entrou aqui. Esse lado aqui é a recepção. E aquele lado ali, meu amigo, aquilo ali, ó. Vem aqui, amor. É, eu fiquei sabendo que aqui é a piscina, que é a parte do café da manhã, porque nós já fizemos chiquinho, né? É, a gente já fez. Nós já entrou ali, deu todos os momentos. Eu vou te mostrar, ó, porque nós, a gente não tá aqui, né? Juro. Olha, isso aqui é a entrada de quem vem tomar café da manhã. Nossa. Ui, isso aqui, amor. Ó, temos essa parte aqui. Eu acho que as pedofas são importantes, viu? Olha, esse aqui, amor, aquele carro. Nossa. Eu nunca tinha visto um desse. É um elevador. Ai, giro, né? Ai, não vai. Segurança, né? E funciona? Amor, não vai apertar, não? Não, amor, não apertar, não. Aperta, não. Ei, eu pensei a menos intrusivo. Olha aquele quadro, que medo. Nossa, amor. Que massa. Olha o tamanho disso aqui, galera. Ui, isso aqui, como que é não diz, candelar? Sei lá, vela gigante? Mano, que... Olha aquela pintura. Isso aqui, gente... Ah, não, vou ter que pesquisar. Vocês têm que pensar. Coisa de, sei lá, 1900? 1800, 1900? Ai, 1800, hein, amor. Só os ricos... Tipo assim, era um cara dono disso aqui, entendeu? E vivia a família inteira. Hoje, imagina você ter uma sala dessa com isso aqui. Olha. Que bebê aqui, amor, aqui? Que bebê? Eu gosto desses aqui. Mas, ó, o que eu... Gente, eu fiquei com medo desse quadro aqui, tá? Juro. Olha isso aqui. Uma freira pedindo socorro, trancada, não sei aonde. Nossa, imagina quando que não foi pintado isso aqui. Tem um piano. Quando? Não sei. Mano, eu não sei. Um piano que se toca sozinho à noite. O que eu sou fascinada, com certeza, são os vitrais. Que são, gente, essa janela aqui, ó. Que é um... Não sei se eu me senti no filme de terror. Eu fiz assim, ó. Você olhou pra dar de bagunça. Eu fiz assim, ó. Você olhou pra dar de bagunça. Aqui é um bar. Nossa, olha essa cabeça desse bebê do e-book. Gente. Olha lá, amor. Aonde? Se eu olho aqui pra mim, quero sentar no sofá. Quero tocar em tudo. Eu tenho que tocar em tudo. Senão o tigre... Nossa, que coisa mais linda. Aquilo é de verdade? Ah, deve ser, amor. Eu sempre quis ver um tigre. Gente, juro. O tigre é o animal preferido. E eu sempre quis. Ó, aquela pantera, eu acho, isso aqui, ó. Pantera negra. Não, mas se o tigre for daquele tamanho... Ó, bicho é a cabeça do teco, viu? Não. Nossa, que legal esse tapete. Bem cara de... Tem vários micróbios. Não, mas é coisa antiga, né? Olha, amor, tem um manjinho. Olha esse bar, coisa mais... Meu Deus do céu. Tem um manjinho esculpido. Não, amor. Ainda bem que a gente veio aqui. Gente, juro. Campo de Jordão tinha várias pousadas lindas, chiques. Só que eu falei assim, a única que eu vi que era um castelo temático, assim, que manteve as origens... Eu vou servir pra você uma bebida, então? Ah, você vai servir. Não, mas funciona a mim, amor. Caramba. Você quer um drink? Eu quero sim. Você pode mexer? Quero sangue de dragão. Quem, viu? Eu contei aqui no Google. Aqui várias cores de chifrudo. Claro, é antigo. Esse aqui tá pedindo socorro, viu? Nossa, esse aqui tá parecendo um... Gente, gostei, viu? Vamos continuar nossa tour. Isso aqui é... Nossa, nunca vi uma peça tão bonita. Meu Senhor e Deus amado, vai amor. Amor! O que é isso? É o cinema. É aqui? Nossa, que legal isso aqui, mano. Não, mano, eu juro. Isso aqui é muito antigo de tocar risco. Ô, TDAH. Gente, juro, é que tá claro aqui na câmera pra vocês. Mas isso aqui, eu não enxergo o que tem ali. Mas na câmera dá pra ver certinho. Mas aqui... Gente, juro. Não dá pra ver. A olho nu aqui... Tá escuro. Eu vou viajar em cinema aqui, não? A olho nu tá assim, ó. Vou tentar, vou tentar a coisa aqui, ó. A olho nu tá assim, ó. Menos, eu não enxergo nada. Até menos, é. É, eu não enxergo nada. Não, e olha lá, olha na porta, parece que tem alguém lá. Meu Deus do céu. Ó, aqui, amor, que legal. Ó, de noite tem cineminha aqui. Que legal esse lugar. Não, amor. Que gasto. Eu tô me sentindo milionária. Ninguém precisa saber que eu tô dormindo lá no régua. Eu acho que isso aqui era um hotel real mesmo, hein? Um hotel não, um castelo mesmo, viu? Nossa, a pessoa... Imagina se um dia parar de funcionar isso aqui, faz uma lenda, né? Meu Deus do céu. As coisas que nós vamos visitar hoje em dia, era assim, né? Ó, o Renan, ele veio pesquisando os lugares e ele achou um pessoal que leva passeio e que falou que tem um lugar abandonado, um castelo. É, quando a gente parou no portal, o cara abordou a gente, né? Ó, tem vários passeios, tem um lugar amanteçoado. Aí é você que vai levar, eu, viu? Eu quero você levar também, porque esse aqui, eu preciso curtir isso aqui. Vamos ver aqui no lado direito, o que é que tem? Nossa, todos os detalhes, né? Eu tenho vontade de abrir essas portas. Ah, mas esse aqui tá trancado. Ai, eu vou falar bem real. Um dia, eu queria poder, tipo, conversar com o dono desses lugares, pra ele me mostrar, tipo, os lugares que ninguém tem acesso. Contar as histórias. Ó, o salgueiro lutador, amor. Olha lá, tem uma ave. Nossa, é um viveiro que ele tem em nós. É um viveiro? Que ave que é aquilo lá? Gente, juro, me sinto na Suíça. Pode seguir. Ai, cara, que susto. Ai, amor, olha, andar isso aqui, juro. Ó, eu te desafiando, tá 3 horas da manhã. Nesse castelo, o que tem pra cá? Não sei. Aqui, ó. A sala de reserva. E salão de café. Ah, tem apartamento pra cá. Oi. Ai, que susto. Mas vai querer subir lá nos quartos, né? Será? Mano, que... Ai, eu vou descer pra ver. A gente ainda vai pra piscina aqui, né? Aqui é o lugar abandonado. Nossa, é muito... Não, gente. Tem um monte de colchão. Esse aqui é o buraco, minha irmã. Olha, eu acho que ninguém mais olha. Vai falar que você vem aqui 3 horas da manhã. Meu Deus, olha esses colchões, tá tudo balançando. Gente, nem me... Ah, tem mais que buraco. Isso é brincadeira mesmo, é alto, viu? Nem me pagando que eu desço aqui, viu? E eu acho que nem pode, né? Nossa, que amor. Que é todos os colchões, o pessoal troca, eu acho. Eu acho que é aqueles quartinhos, mas jorou ele lá, né? Juro, você vê alguém aqui? Eu só faço assim, ó. Vamos descer, irmão, um pouquinho? Desce lá na minha frente. Nossa, aqui sim. Se a pessoa chutar, você morre. Desce. Estão visitando, né? Aqui é... Onde já estava alguém? Ih, mas você foi burro. Falei o quê? Achei que tinha... Tinha morrido. Tinha muito burro. Gente, é muito alto isso aqui, ó. Olha, eu cansei. Ficam correndo. Acho que é os apartamentos, né? Ou não? Vai, tenta. O que é? Ué. Aqui tá sentindo o cheiro da piscina. Que legal. Nossa, minha perna. Mas que rolê é esse aqui que eu não entendi nada. Meu amigo. Juro. Fez que eu tô na piscina mesmo. Que legal. Nossa, amor. Que coisa linda. Nossa, é igual... Olha isso aqui, galera. Mano. Eu quero ver se essa água é quente. Não, não. É assim como o bafo que tá dando. Ai, gostoso. Quero entrar aqui. Gente, aqui é muito legal. Onde que eu tô? Ó, gente, juro. A gente entrou lá naquela direitinha. Tá perdido aqui. Vamos ver. Olha que legal. Tem um livro. Hum. Ó, vamos ver aqui lá. Quero pegar um livro. Ah, achei que era trancado. É, eu vou de venta. Ai, tu pode pegar uma aqui. E essas anotações, sabe o que que é, hein? Pega, amor. Pega, pega. Nossa, o que que é isso? Nossa, cheiro de livro antigo. Amor, vou ver que eu não entendo. Tá tudo em inglês. Ó. Ah, quem sabe... Ah, é um negócio de laboratório. Quem saber... Deixa aí nos comentários. Nossa, que legal. Nossa, muito top, gente. Essa piscina aqui embaixo. Ah, foi aqui que a gente fez o check-in há 10 minutos atrás. Olha que medo. Eu não me lembro de entrar naquela água, não. Já que, ó. Olha. Tá lá uma piscina. Parece uma piscina sem fim. Eu que não. Ó, para ser eu. Eu tenho favor de entrar em um lugar muito fundo que você não sabe o que é. É laçofobia, não, minha. É que isso? Ah, aqui não tem nada. É só um... Agora tem que ter imposto de vaciar aqui. O que que tem pra fora? O que tem pra ir? Nada. Nada? Nossa, que vista. Olha, amor. Olha aquela casa onde tem lá. Tem uma casa lá em cima, lá. Uma coisa mais linda. Eu adorei isso aqui. Nossa. E tem quadro. Durante eu não ia ver de modo, mas eu nem tava esperando pra isso, não. Eu ia ter trazido o drone. Se falasse antes. Ah, mas eu falei, foi de última hora. Vê se você achou uma imagem do drone na internet. Ó, aqui. Mentira, que tem que ter uma boate. O que? Que eu vou por uma boate descendo aqui, hein? Tem salão de jogos ali, vamos aqui, ó. Ó, sala de chá. Chinesa. Vamos ver. Nossa, segura. Que legal isso aqui. É uma chique chique, hein? Ai, quer tocar em tudo. Quer tocar em tudo. Brasileiro, né? Tá indo. É boa. É? Brasileiro quer ter lá. Pô, eu juro. Nossa, a grandiosidade que é isso aqui. É muito gigante, ó. Lá é a sala de coisa. Lá no final, gente, tá aquele nome lá. A gente fez check-in. Tudo é novidade. Aqui, tá tirando, pode entrar. Tá vendo? É por isso? Ah, mas na outra porta não tinha escrito isso, porque ainda tava entrando. Olha, que legal. Isso aqui é muito caro. É um cuco? É um cuco. Mor, você não mexe. Isso aqui é uns 100 mil. Tá na hora certa? Não, não tá na hora certa, não. Ai, vamos ver aqui. Caramba, que dois. Isso aqui é a sala de chá chinesa? Amor, esse aqui... Ah... Ai, isso aqui... Nossa, parece que é no chão. Isso aqui realmente tá parecendo o cenário do Harry Potter, tipo, igual naquelas salas aqui, tipo, ou do Gripenória, ou do... não sei aonde. E isso aqui, ó, Vi. Pia, mano. Tá vendo? Nossa, quebrou tudo depois disso. Meu Deus do céu. Uuuuh, um pininho. Não, juro. Três horas da manhã. Só tá tu aqui. Aí começa a fazer isso aqui, ó. Não, endurei isso? Durei isso? Nossa, legal, hein? Mas a bonita, isso aqui é antigo. Nossa, que coisa mais linda. Deve ter muito patrimônio aqui, histórico, né? Nossa, tem muito. Aqui, será que isso aqui, ó, é uma... é uma... é uma cópia ou é mesmo de 1895? Isso é questão. Ó, tá a assinatura dele, eu acho que é verdadeiro, hein? Nossa. Nossa, esse quadro eu achei bonito, hein? Essa mulher aqui, né? E tá à venda? Ah, não, acho que não. Mas olha, achei linda, hein? Eu acho que é o original minha vez, hein? Eu também acho, hein? Vamos perguntar depois. Ó, essa salinha aqui, pra você fumar um Nargis. Nossa, que legal, né? Olha de som. Nossa, é mesmo. Tem uma porta de vitral aqui também. Isso aqui é antigo, hein? Caramba, amor, aqui tem os nomes das músicas. Nossa, eu nunca vi um desse aqui. Qual que é essa música aqui? Mozade. Não sei o que é isso aqui. Vou não tocar nos objetos, ah. Ah, isso, ó. Bem escritão, viu? E essa aqui é uma salinha, né, mais tranquilinha. Legal como é que eu vou? Na segunda, né? Tem menos gente, né? Mais calminha, né? Aqui, ó, temos um corredor. Tá abrindo isso. Curioso. Isso aí abrindo, gente. Aqui eu não sei, tem como sair pra lá. O que é aqui? Não sei, tem umas pedras aí. Ah, meu Deus, senhor. Olha isso aqui, amor. O que é isso? Ah, isso que é coisa chinês. Não entendi nada. Aqui tem outros quartos. O que é que é aqui? Ó, peraí, tem luz vindo ali. Mas eu nem terminei de ver que tem lá. Não, eu tava perdido, porque o negócio não é quadrado. É tudo... Nossa, esse quadro é bonito. Nossa, meu cavalo aí. Achei bonito. Ah, aqui é os quartos. Ah, tá. É, papai. Nossa, mas que deu barulhinho. Mas meros mortais, a gente não pode ficar aqui. É, mas é só os... Dá uma boa. E vai querer ir pra cá. Ah, não. Olha lá o quarto também, né? É, ó. Lá é saída já. Vamos ver o que mais tem aqui. Vem pra lá, põe essa grande, põe o celular. Ah, o que é que é isso aqui? Nossa, 980. Será que eu posso subir aqui? Tô subindo, viu? Vamos ver. Olha que engraçado, também tá uma porta ali, ó. Ah, ali que continua o escada? É, aqui dessa imagem. Mudo, vocês vão gostar daqui. Biblioteca? É, o quarto do Harry. Harry Potter. Caramba, que lugar, hein? Pra não ter um lugar desse aqui, assim? É muito legal. Olha o tamanho... Nossa, esse aqui é muito surreal. Caramba. É mesmo. Gente, é percebido. Aqui é os ricos, não é, filho? Aqui não é nem nós. Temos essa parte aqui. Mais uma biblioteca. Ué, é tipo o pai tirando uma lebre do ninho. Não, tirando não, trazendo pra esconder. Ah, achei que tava levando embora. A gente tá vendo. Tava em ter pedaço de assalto. Uh, olha isso aqui, amor. Que legal. O que é isso? Vidro. Que coisa mais linda, gente. E essa, ó, é a vista do castelo aqui de cima. Com mais um litral e com muita... Nossa, isso aqui é muito Harry Potter. É legal, né? Nossa, lindo demais. Quero lá na sala de jogos. Quero lá ver a piscina. Vamos. E é o que a gente tá falando. Aqui tem uma porta que leva uma tecida lá. Mas a gente... É que assim, não dá pra gente entrar. Ela tá fechada. É, nunca funciona. A gente tem mais a vontade. Vamos ver o que se abre. Aqui abre. Aqui é essa aqui. Vamos ver. Nossa, cheirinho de comida. É de susto. Uma mulher pelada. Olha, uma mulher pelada do nada, meu amigo. Isso eu acho chique. Ui, amor do céu. Ah, vamos lá. É uma ave, né? Vai. Ó, aqui tem uma mulher peladona. Vamos ver o que tem aqui. Ui, é isso aqui, amor. Caramba. É muito pedaço. Eu sei que eu tô perdendo, né? Começou a ver um negócio. Eu não sei também. Vocês até me desculpem. Às vezes eu tô indo te mostrar alguma coisa e do nada me desfoca. Ah, mas tá fazendo exatamente o que qualquer pessoa fazia. Ficaria em choque. Temos essa parte aqui, Solidão, é o nome. Ó, fica aqui. Aqui tem mais uma vista. Nossa, que lindo, hein? Você tá louco. Que massa, hein? Quem será que é o dono? Eu vou fazer uma pausa pra pesquisar. Não, pera aí. Não, pera. Ó aqui. Não é aqui que não é? Tá? Castelo Nacional Inn. É isso. Esse aqui, né? Acabou de passar em frente ali, não é? Meu amigo, pelo tudo que indica, aqui é onde acontece... É o que? Ainda acontece? As aulas do... Não sei, não consegui ver isso ainda. Meu amigo, aqui pelo que parece, é tipo Hogwarts, tá ligado? A igreja brasileira. Era pra ser uma escola de magia. Será que é de nenhum? Meu amigo, tá difícil achar informação aqui. Ah, tá difícil? Tô falando sem, Mônica. O que que é? Ó, a noite tá aqui, ó. A noite tá aqui, né? Ó. EMB, Escola de Magia do Brasil. Mentira! Isso é mentira! Gente, juro, eu sempre quis vir aqui, tipo, porque às vezes eu vejo que tem um, tipo, um... Quando vem temporadas, mentira, é aqui. Nós tá andando aqui? Era pra ser uma escola de magia aqui? Ou é uma escola? Mano, eu não sei, gente. Eu tô tentando ver. Nossa, pesquisa aí. Não, mas... Ó, a história do castelo relata que essa mordura já foi utilizada em batalhas. Tipo, né? Ó... Aí, ó, gente, eu tô falando quando tava doida. Tá vendo aquele lugar? Parece igualzinho o lugar que a gente tava. Mano, juro, acho que é Deus mesmo. Porque qual a chance eu que sou viciada em Harry Potter vim aqui? EMB, Escola de Magia do Brasil. É aí mesmo ou não? Ou é diferente? Então. Tem uma escola de magia aqui, mas é por causa desse castelo. Aqui, ó. O castelo, ó, não foi construído pra ser parecido com Hogwarts. E não há veículos, né? Vínculos. Só foi semelhança e tal. O que mais? Nossa, tem sim. Esse aqui é legal, hein? Ué, onde que é esse aqui? Tem uns 30 que a gente nunca viu, viu? Aqui, amor, ó. No castelo, esse evento envolvendo a Escola de Magia e Bruxaria ocorre desde 2016. Olha lá. Tipo, tem gente fazendo negócio aqui, ó. É aqui sim, amor. Pera aí. Tem até preço. A inscrição do Zona e Tapa custando... 2.700? Pelos quatro dias de evento? Tá, pega. Eu ia sair daqui pra fazer o quê? A grata da cabra? Aqui, amor. É aqui sim, ó. Olha que legal. Gente, mentira. Caramba, gente. Ó, eu juro, tem uma história zaça aqui. Ó, baile de formatura. Ah, é cereal cookies, é o nome. Cereal cookie? Sei lá, meu amigo. Caramba. Amor, né? Aqui é a piscina, né? É a piscina, ó. Aqui não acabou de passar. Gente, eu juro. Qual é a chance disso acontecer? A sala de jogos, Ana, vai lá agora. É isso. Tem muita coisa acontecendo, mais informações. Mas agora vamos pra piscina que eu quero ver aqui em Cidadela. Caramba, amor. Aqui é o lugar de fazer o café, sei lá. Onde que tá isso que a gente não achou ainda? Não sei, né? Ainda andou a metade ainda. Aqui o bar, o bar que a gente acabou de passar. Ah, isso aqui não. E sei lá onde a gente tá. Mas é tipo no jardim. E olha essa vista, caramba. Gente, é lindo demais. Só que assim, a gente só vai poder ficar aqui amanhã. Tipo, hoje a gente dorme lá no... Uh, lá no cantinho do Harry Potter. Olha essa escada, gente. Que magnífica. Amo detalhes assim. Olha esse telhado descendo até o chão. Tem um sino. Uh, ai, que vontade de bater esse sino. Descendo essa parte aqui, a gente acabou de encontrar... Olha lá as quatro escolas. Não, não tem nada a ver, não. Não, não. Não, não tem nada a ver. Ah, lá no vidro. Não, é parecido. É que é o emblema de família, sabe? De antigamente. Acabamos de descobrir que as aulas de bruxaria que tem aqui, inspirado no mundo do Harry Potter, é sempre em janeiro. Tipo, assim, gente, juro... Oh, vixão, você disse, tá... É? Mur, oh, se eu soubesse, meu amigo, a gente tem que seguir em janeiro. Não, em janeiro eu tô aqui. Janeiro? Eu vim junto. Porque ele falou assim que em janeiro, essa escola EMB que a gente pesquisou ali, achou, né? Escola de magia bruxa do Brasil. Eles compram todos os quartos e vendem o pacote de bruxaria. Então, tipo, todo... Imagina a corda-seda? Hoje você vai fazer aula de... Isso. E quantos dias? Quatro dias? Uma semana ou quarta semana? Ah, eu não sei. Não é que ela me perguntou, né? Tá muito empolgada. Eu só sei que eu vou voltar aqui. Vamos voltar em janeiro? Vou... Tô com certeza. Mas você tem que terminar de Harry Potter, você não assistiu os dois filmes. Ah, faltam só dois, de cinco horas, né? Ai, vamos entrar aqui em cima. Tem aquela mesona aqui embaixo da rua? É subterrânea, ele falou. Uh, gente do céu. Olha isso. Eu acho que aqui na hora de bruxaria que vira um... Sobe pra alguma coisa. Sobe na varanda e pula que confia. É, você caiu outro mundo. Gente. Olha a p... Eu quero um lindo entrar na piscina. Eu quero uma coisa. Foi, sei lá, a sala do jantar, amor. Vamos, vamos. Gente, olha isso aqui. Fala. Mas tem que vir em janeiro. O Léo tem que vir junto. Ah, o Léo ia fazer um monte de scan. É, o Léo, ele gosta? Não, o Gui também ia ser legal. Vamos. Mano, eu gostei. Janeiro eu tô aqui, hein? Entramos aqui. Nossa, aqui tá muito gostoso. E é fundo tremendo. Quentinho. Quentinho? Tô sozinho. Tô sozinho. Tô sozinho. Isso aqui é muito sensacional. Tipo, eu fui imaginando, né? Pega e construíram. Eu não encontrei muitas informações ainda se isso aqui foi construído em 1950 pra turismo ou se alguém morou aqui. Tem que descobrir isso ainda, né? Porque, juros, tem uma piscina aqui no meio eu acho que foi pra turismo. Ó, tem um barzinho aqui. Ah, ou foi pra algum rei muito... Então... Um dinheirista. Eu acho que não, eu acho que ele foi construído pra... Hospedar o pessoal. É, eu acho, gente. Que eu vou... Tá aparecendo a informação aí que eu vou procurar pra vocês. Boate é gípes. Olha o que nós vimos nas fotos. É um lugar amarelo. Legal que é tudo aberto, né? Legal. Meu Deus doido. Ah, o que nós vimos na foto? Nossa, que duro. Calma aí, pô. Eu quero gravar isso. É muito legal. Vem, 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 vem. Vem, que bom, tá cheio. Que que é isso? Já me chamo, gente. Amor. Vamos, Hermione, a gente tá fazendo pra aula. Ah, banheiro. Deixa eu ver pro meu banheiro. Não pode ver aqui, tá trancado. Quero mexer com tudo. Olha como eu desapareço. Beco diagonal. Vamos ver. Que caramba. Ah, tá pra frente ali, pra frente. Olha que legal. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Isso aqui dá muito vídeo. Jesus, o que é isso? Como isso aqui vira uma boate à noite? Não sei. Eu acho que é quando eu tiver, tipo, os negócios do ré. Deve ter festa. Amor do céu. Nossa. Será que seria legal? Não. Imagina os Hunter, todo mundo aqui. Nossa. Os pedaço só nós. Comprar os 20 quartos pra nós. Tá longa de dinheiro pra isso não. Tô polida. Olha isso aqui, gente. Nem preciso ir pro Egito. Que massa. Eu acho que 20 quartos. 20 quartos aqui. Pra todo mundo não gasta muito. Amor, você viu quantos é cada carta? O mais caro é o tanto. Ah, 16 mil. Vamos deixar pra gente. Aqui, Amor. Ah, eles acendem. Sou ele de caralho. Amor, tem uma escada aqui. Tem uma escada. Mentira. Amor, tem uma escada aqui. Vai pra onde? Olha lá, Amor. Deixa eu... Olha isso lá. Eu quero subir lá. Deixa eu subir. Não. Deixa eu subir. Não. Por favor. Como que eu vou dormir sabendo o que não tem lá? Gente, vou tomar uma escada. É um corro do secreto. Não, vai. Você mostrou a escada? Hum? Você mostrou a escada? Mostrei. Ai, mas quer mostrar pra você? Não, se você mostrou, tá tudo bem. Não vai, porque eu vou. Não, não pode não. Olha se você criei. Tchim. Olha que legal. Olha, eles tamparam tudo aqui, ó. Aqui era... Que massa, gente. Aqui tem muita passagem secreta. Tem. Vocês tem noção disso? Tem muita passagem. Vem. É um lugar topo. Hum, é surreal. E legal que os elevadores, eles continuam. Esse elevador, gente, é muito, muito antigo. Eu vou filmar pelo celular pra vocês verem. Olha isso aqui, galera. Como é que é aqui? Olha ele aqui em cima. Que massa, hein? Achei sensacional. Que duro, né? Ai, só vocês tem que ficar no vascaí e se é amortecedor. Que isso, né? Confia. Aqui tem outro quartinho. E tem a escada pra subir aqui. Tá lindo. Vamos subir pra aqui? Uhum. É só de ônibus. Bom, nós temos que ir. Tô perdida. Vamos pra ali, né? Vamos subir lá pra cima? É, nossa, que lugar bonito. Chique, né? É cheio de ensalada, né? Fique aí. Ah, que lugar que eu não vi. Ai, como que, pera. É cheirinho. Como que a gente chegou aqui? Não sei. Mais um banheiro. Nossa, que isso que não tiver. Nossa, não até esqueceu de vir pra essa parte, né? Onde você tá? A gente comida. Ah, isso aqui é o café. Café aqui. Entendi, eu também não tinha percebido. Aqui é onde a gente vai tomar café amanhã cedo. E aquela parte que eu não sei, né? Que ela vai falar que é subterrânea. Mas tem que descer lá embaixo. Gente, vamos continuar. Vamos ver aqui. Meu Deus, onde eu tô, senhor? Ah, de novo, o cantinho. Ah, não, isso aí o ano começou. Bom, vamos lá procurar um negócio subterrâneo. Isso, e a sala de jogos. Ó, ui, amor, vim aqui. Vamos jogar um chadre gigante. Vamos jogar um chadre gigante? Mano, tem muita coisa. Que legal, ó. É esses detalhes aqui, gente, ó. Tudo. Olha isso aqui. Olha essa vista. Nossa, muito bonitado hoje. Ai, que bonitinho. Ó, vamos jogar um aqui. Deixa eu ver o peso disso aqui. Ó. Ah, ela é vinho de plástico. Eu vou comer a farra aí. Bem, agora eu vou me sentir igual o filme do... Cara, eu achei que... O Lorne sobe em cima de um cavalo assim, ó. Aí ele... Editor, põe uma cena aí, por favor, pra eu não achar que eu sou louca. Gostou? Eu amei. Ó, vou comer seu cavalo. Esse é o pior, não pode comer meu cavalo assim. Cara, que pode. Então você vai demorar um curtirinho, né? Gostei, irmã. Espero conhecer o Harry Potter. Legal, hein? Nossa, tem tanto espaço. Você quer coisa aqui mesmo. Essa coluna aqui, ó. Eu não vou dar um... Tem segredo. Vamos atrás da mesona, vai. Gente, desculpa. Esse vídeo vai ter 40 minutos, porque é muita coisa. Imagina poder subir aqui, ó, e sair lá em cima daquela torre lá, ó. Você pode ir? Você acha? Vem, aqui é o viveirinho, amor. Nossa, gente. Ah, balada. Ah, o pessoal passou aqui. Isso. Teve um susto, a gente passando aqui. Ó, mas tem negócios aqui. Nossa, tô chegando mais. Olha lá. Deus e pai. Vamos passar isso aqui. Filme de terror, com certeza. Tá surgindo um pedaço. Então. Nossa, que desce uma casa caseira isso aqui. Vai. Vamos ver lá. E descobrimos que é um pavão que tem aqui. Olha lá, é um pavão e uma pavoa? Sei lá. Ó. Tô dormindo. Que bonito que é isso aqui à noite. Amor, vamos que eu tô à busca do trem lá. Será que dá pra... Nossa, que desce que elas ficam as portas indo em New York. Isso aí, não tá? Confia. Tem que ter essa porta e dá vontade de abrir, né? Dá vontade de colocar tudo. Vamos ver o que tem pra cá. Essa parte aqui, ó. Achamos que é a parte dos colchões. Ó, os colchões que a gente encontrou abandonados. Cuidado que o vídeo tá quebrado. Cuidado que bater a mão. Aqui, ó. Vamos lá, amor. Tem mais uma janelinha aberta. Caramba. Tá, mas sabe, eu já tô me situando. Vamos voltar pra piscininha, que eu acho que é lá que tem a mesa. Que é uma outra sala. E esse é aquele cantinho que eu fiquei com medo. Deixa eu ver se a água é mais pelando aí. A gente torna ali bem quente. Deixa eu ver. Não tem que ser igual essa? Deixa eu ver. Ai, gente do céu. Nossa, bem mais quentinha. É? Bem mais. Ah, aqui é a vincinuca. Nossa, mas tá precisando de apertar tudo do lado. Aqui é do ladinho, ó. Pequenininha, né? Diferente. Tá tipo uma mesinha. Vou só tacar uma bola, não vê? Vai. Eu imagino quantas pessoas vêm aqui e acabam não descobrindo o tanto de lugar que tem. Ó, Mountain of Gold. Gente, tem muito quadrinho, muito surreal. Não achou a bola? Não achei. Isso aqui me lembrou muito Nova Iorque. Ah, o que que é aqui? Não, não. Todo canto tem lugar. Nossa, que massa. Ai, isso aqui é pra contar dinheiro? Nunca tinha visto na minha vida, ó. É mesmo. Tem, 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 tem. Cavaleiros. Ó, cheiro de véio. É, mas é gostoso. Cheiro de... Você já sabe que o... Nossa, meu Deusinho, o que que é isso? Quando eu acho que eu já vi de tudo? Meu Jesus, tem como descer ali, amor. Nossa, que troço feio. Deixa eu ver, segura pra eu. Vamos ver. Não, sai daí, ó. Ah, sempre quis ir no desse, amor. Amor, faz. Jesus. Amor, o bom que você não dá uma pavida onde que vinha, né? Amor, vai esquecer, hein? Sai daí, ô, sai daí. Você que quis entrar no primeiro. Tá bom, meu Deusinho. Não vou morrer, mãe. Por causa do que a gente vê no filme, né? Isso. Sim. Nossa, meu amor, eu achei de antigo, viu? É um pedaço da história aqui, né? E aí, Tchou? Nossa, tem uma prisão aqui, amor. Aqui. Ai, meu querido. Será que é uma prisão de verdade? Vamos abrir. Ah, agora acho que tem só coisa de amoncharifada ali. Nada que o flash. A luz foi inventada. Ó, mas tem uma escada aqui. Mas de onde que sobe essa escada? É por fora. Aquela portinha que não é, passou, eu acho. Isso aqui é muito legal. Mano, vou falar. Se a gente tivesse ficado só esse tanto de horas que a gente ficou, teria valido 700 km. Só pra poder visitar, né? Acho que aqui é a mesa, ali embaixo, amor. Eu nem imaginava que tinha umas coisas dessas aqui. Calma, mas deixa eu ver o que tem aqui. Ai, meu cachorro. Ó, dog. Ó, tem um negócio ali, que acho que é uma lojinha. Um negócio de massagem. Tem o cachorro ali comendo. Vamos ver ali embaixo. Legal, amor. Muito legal. Vamos ver calhado, ó. Nossa, um barril de verdade. Vem comigo. A Dega tá falando que é aqui. Nossa, que massa. Agora vai na prisão. Achamos a sala. É aqui? Achamos, né? Cara, olha isso aqui, amor. Ué, tem alguma coisa... Mentira, olha. Nossa. Meu Deus, cara, que negócio legal. Tem ventilação. É isso. Que negócio legal. Ai, que mentira, que mentira. Eu tô muito aqui, Robert. Ai, caralho. Que lugar legal, viu? Sim. Ui, isso aqui? Meu Deus do céu. Por favor, me desabesa. Que bonita, hein? Amor, olha, qual a chão disso aqui acontecer? A coincidência. Ui, o tamanho da mesa. Eu nunca imaginaria que... Eu já tinha pesquisado esse bagulho de... Ou de tiado de bruxaria e tal, mas eu nunca... Pra mim, é lá em Rio Grande do Sul. Então, em São Paulo, vai ter isso, ó. Oi. Que massa, velho. É uma Dega cheia de vinho. Olha, tem um espica no tijolo. Por que você tá mexendo nele? Ai, eu vou te abrir tudo. Não, mas... Tá fechado? Não, não tem nada. Legal, amor. Linda demais. Isso aqui é 500 mil. Nossa senhora. Que afusão, né? Que coisa que eu tô indo aqui? Oi, foi... Ah, mentira. Preciso cagar aqui. Que isso? Amor. Deus o livre. Ó, vem ver, entra aqui. Ah, tipo... Meu Jesus. Amor. Acende a luz aí. Aí tem alguém me olhando aqui, ó. Ah, querida, né? Eu fiquei com um pouco de medo, viu? Gostei, hein? Nossa. Fica salvo. Olha aí. Eu não sei se eu gravo, se eu olho. Eu tô, tipo assim, tô de boca aberta, entendeu? Não, o negócio é que é muita coisa você ficar vendo, né? Tipo, o espaço é poluído de tanta coisa, mas é gostoso de ver. E tem como subir ali, ó. Ave Maria. Tipo, é tanta coisa que tem, mas é tipo, as coisas se unem, né? Agora eu vim na sala comunal aí do... Só faltou as velas flutuando. Nossa. Nossa, deixa eu ver se é gostoso. Nossa, ele tinha abraços aqui. Gostoso, hein? Cara, tô tão feliz. Tipo, um negócio tão... Gostou. Tão perto e a gente nunca imaginou ir. Gostou da sua ideia? Eu gostei, eu amei, mas tipo... E a gente falou que eu não ia pegar esse hotel. Eu ia... Por que que eu sei? Não tinha dentro do castelo? Ah, não vou ficar lá, né? Ah, não. Tô, tipo assim, não. Tô de boca aberta. É que 20 quartos é por um pouco, né? Por tudo isso que tem, né? Aí fizeram umas 40 nesse lugar que nós estamos. Amei, viu? Gostei demais. Gostou? Amei muito. Tá, Lu, quero voltar. Eu vou até ver aqui. Eu vou seguir o pessoal pra ver quando que é as aulas. Agora tem que ser pra comer. Mas nem tirou a roupa, nada. Já é 5 horas. Não, não. Tá do mesmo jeito. É que tá escurecendo muito cedo, né? No inverno. Agora é 5 horas e 5 horas e 5 horas. Bora subir agora esse canto aqui. Meu amigo. Uh, não podemos entrar. Ah, cheio de fim. Acendi a luz aí, amor. Vamos ver, né? Não funciona. Vamos ver. Eu acho que a gente viu todos os contos agora. Eu acho que foi, né? É, que é tipo mais normal. Agora vamos pro quarto pegar as coisas que a gente tem que sair pra jantar ainda. É, que aqui não tem janta. Não, só café da manhã. O dono do meu café deve estar pegando a vida comigo, que eu tô abrindo tudo. Meu Deus. Ah, tinha uma luz atrás desse vidro. É, tipo a chassézinha. Vem, amor. Que legal, hein? Subi uma outra escada aqui que a gente tava indo embora, mas eu não sei onde a gente tá. A gente não vai sair em algum lugar que eu já fui, eu acho. Tá aqui, ó. A gente sai bem aqui na parte de cima. Sai bem na recepção. E aqui, a parte de cima. Andamos tudo, eu acho, né? Vamos, então, um pro quarto? Vamos. Vamos jantar também e comer um fundi. Hum, gostoso, hein? Meu Deus do céu. O gatinho tá caindo, viu? Tudo de madeira, né? Tudo antigo. Legal demais. Mas não é linda. Juro. Que castelo surreal. E achamos aqui quem criou esse castelo, que foi o Sr. King Wang e a Sra. Ming, que são chineses, eu acho, né? Chinês ou japonês, meu Deus? Dona Ming é chinesa, falou. É? Aham. Só que assim, gente, juro, tá impossível achar coisas na internet sobre esse castelo. Mas eu tô procurando. Então, assim, se tá aparecendo nesse vídeo, vocês ficam felizes, porque a gente tá dando nosso máximo. Nossa, amor, o céu tá roxo. O céu tá roxo, que lindo. Ó, a única parte que faltou conhecer foi aquela ali de cima, que, ó, esse portão, meu amigo. Vamos subir aqui, ó. Que daria pra subir de elevador, mas a gente vai subir isso aqui. E quando eu digo que dá pra descer, ó, olha isso aqui, meu amigo. O que que é isso? Essa é a sala de chá, ó. Chá da onde? Ah, essa é a sala temática da Grécia. Achei legal, achei bonitinha. E o mais legal é que tem essa parte de fora aqui, ó, que você consegue ver essas... Nossa, gente! É de tirar o fôlego. Mundo demais, né? Meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Ah, tem mais um lá em cima, ó. Tem. Tem coisa demais. Será que naquele trem lá que criou esse castelo, não? Tem uma foto gigante dele na entrada. Parece um brasileiro. Então, tá difícil descobrir quem é o dono, hein? Não vai descobrir, vamos procurar na RIC web. Aqui fica outros apartamentos, aos 300. Ah, o que não vai ficar amanhã é o 400. Ah, 400? Nossa, é mais um. Ah, fica ali em cima, em cima. Fica. O céu tá aqui, meu amigo. Senta do lado doente. Eu tô igual o Will, hein? Meu Deus, tô cansada, hein? Mas que pintura sensacional, gente. Fala bem a verdade. Eu sou viciada em arquiteturas assim. Tanto que eu acho que o dia que eu for pra Europa, eu vou apaixonada. É, deve ser legal, hein? Porque esse é um negócio sensacional. Mas vamos fazer assim, chega por hoje. Amanhã é outro dia, tem muita coisa pra gente conhecer. E bora jantar. Juro, a gente tirou um tempo pra pesquisar umas coisas da cidade. Rapaz, eu não sei se é destino, mas alguma coisa muito errada tem nesse castelo. Porque não tem nada, nenhuma informação sobre esse castelo, em nenhum lugar, de quem construiu e em que ano foi construído. Igual eu falei, tem algum lugar que diz que foi em 1950, mas não se sabe muito e o pior. Eu tava vendo uns canais, né, de uma mulher que veio aqui e disse que deu uns negócios estranhos. E a pessoa comentou no canal dela, que eu gosto de ver os comentários, né? Ó, esse castelo é relatado no livro Filho do Fogo. Não sei se isso é verdade, tá? A pessoa tá falando aqui. Do autor Daniel Mastral, um ex-satanista. Misericórdia. Ele falou que tinha rituais, segundo ele, relata em um castelo. Tudo indica que é esse. Não sei se é. Não. Mas a pessoa falou que é esse. E aí um monte de gente falando que passa mal aqui. E eu vou falar bem, Renato, tô revisando de não vir pra esse castelo aqui não, meu amigo. E fora que tem um hotel muito famoso aqui, que gente, juro, a gente até reagiu em uns vídeos dos Elite e até do Renato, que é um hotel Monte Blanc, que é um hotel há muitos anos abandonado, que fica aqui nessa cidade. E juro, a nossa viagem é coisa rápida, mas a gente acabou descobrindo tanta coisa pra fazer aqui, que eu não sei não, afinal vai ter que dar uma estendida. É. Olha, legal esse aqui. Mas alguns falam também que não é aqui, nesse, outros falam que é em outro castelo. Esquisito é, não tem nenhuma informação aqui. Você pode pesquisar, não, pesquisa por nós, porque a Zina tá correndo uma pílula. Não, mas ainda perguntou pro pessoal que trabalha aqui, todo mundo desvia da conversa. É, a cara falou assim, não tem, tipo, ah não, foi chinês, não sei o que. Mas ninguém sabe muito bem, não se sabe muito usando. Aí eu falei assim, ah, foi rostura em 1950, era lá. Tipo, hum, é esquisito. Você tem gravado essa parânea que perguntou, né? É, tá muito esquisito, gente, juro. Eu achei que ia ser só um castelo. Mas foi legal, né? E o bagulho foi tão lindo. Gostei, gostei. Vamos embora. Meu Deus, tá com nós. Amém. Vem. Então fica aí pra paz. Mano, juro, eu fui uma noiva subindo aqui, meu amigo, eu não diria nada. Vamos lá pro nosso cantinho de Hogwarts na rua, sabe? Bem debaixo da escada. Tô percebendo. Ó, esse aqui não era aqui não, ó. Cara, é muito difícil. Não tem nenhuma informação. Onde já se viu? É a primeira vez que eu vou num lugar, tá, gente? Que eu não acho informações no lugar. Eu e Renan viaja bastante. E toda vez que eu acho um lugar bem bonito na estrada, eu jogo no Google e tem toda a informação de quem era, quem é o atual dono. Vejo o vídeo, não vi nada. Ah, não tem nem quem é dono daqui hoje. Não, só quem construiu. Não, nem... Ah, construiu. E assim, você pesquisa na internet quem são aqueles dois caras. Não tem nada. Não tem nada. E eu vou falar pra você, não é um negócio tão antigo pra gente não saber informações. Se for de 1950, entendeu? Esquisito. A senhora Ming tá esquisita. Deixa eu arrumar aqui. Aqui é só pra quem tá no castelinho, meu anjo. Amanhã, né? Não, a gente quer um miúd. A gente tá lá no outro. Vamos pro nosso cantinho. Vamos deixar esse castelo mal assombrado, viu? Vamos lá. Vamos que agora a gente fica lá no centrinho. É, vamos comer. É dor do céu. O que ainda vai comer? Fundizinho. Fundizinho? Nossa, que delícia, hein? Que saudade, hein? Fundizinho de queijo. Não é nem vai tomar banho, só vai assim. Não, assim mesmo. Tomar banho pra quê? É, tô com cê. Tô com cê. O dia inteiro na rua. Queimar um pouco. Bora, hora da jantinha? Mano, o lugar que a gente veio. Eu pensei rapidinho, era o lugar que já tinha aparecido pra você antes. É, ó. É o restaurante Crocodilo, que é a toca do jacaré, meu amigo. Toca do jacaré. Tá bem? Vamos comer? Vamos. Mano, vamos que vamos entrar. Que aqui tem o quê, ó? Odízio de Fundizinho, que é disco. Gente, quantos graus tá aqui? Oito graus tava aparecendo. Oito graus. Opa, a gente tava dando onze. No negócio do termômetro da rua, ele tava oito, né? Meu amigo, falaram que essa é a melhor temporada pra vir, que é a época do inverno. E assim, se tivesse combinado, não daria certo. Então, se combina, não dá certo, né? Não dá certo. Não tem outro compromisso daí. Vamos lá? Vamos. Vamos achar uma mesinha bem, bem quentinha. Boa noite, boa noite, tudo bem? Nós já tiramos foto que você é. Já. É grande, já. Fala que tem uma mesa bem quentinha pra nós. Já começou, que chegou nossa carninha. Uma coisa que eu nunca entendi. A gente paga e tem que fritar. Eu gosto próprio churrasqueiro. Não, brincadeira, gente. Eu gosto muito dessa parte mais gostosa, porque esse bifinho, ele frita na hora. E é uma delícia, porque ele vem bem quentinho e cheio de moldo. Ó, eu vou mostrar pra vocês como é que ele faz, já que meu churrasqueiro tá ocupado. Tô arrumando minha coisa. Saca na lápada, ó. Aí ele já gruda. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Coração. Você gosta de coração, não? Eu não gosto de coração, não. Eu vou comendo. Pãozinho. E o opçãozinho filé mião. O coraçãozinho, calabresa, frango, lomo suíno e o pão pra frio, tá? Não, perfeito. Eu vou fazer uma mistura de vocês. Obrigada, viu? Mano do céu. É muito... Nossa. É muita coisa boa. E o trem não para de chegar, gente. É muita comida. É muita coisa mais que a cena. Ó, tipo batata, pão saudada. Humor do céu. Isso aqui, gente, aqui dá pra alimentar... Hum, adoro. Um bom bichinho pra vocês. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Olha que legal. Um mini cenoura. Nossa, é muita coisa. Olha, é rápido pra sujar. Boa demais, né, amor? Eu já abenço. Quem imaginaria que domingo à noite a gente faria a janta... Oi, amor, que momento que ela chegou aqui? Eu coloquei. Que momento chegou aqui? Vamos experimentar esse aqui. Tô perdida. Muito bom. Tô perdida. Tô perdida do jeito que eu faço. Não sei qual o molho que é esse. Muita coisa, né? Hum... Bora curtir. Só eu e você? Tchau. Tchau, namorado atrasado. Tchau, namorado. Tchau, terminada. Tchau, terminada. Tchau, muito legal. Tchau, atitude, viu? Tchau, terminada. Você tá pro molho, né? A noiva. Tchau. Até amanhã cedo. Ah, eu vou mostrar o quarto quando eu chegar. Bom dia, bom dia. Amorzinho, já viemos aqui tomar o nosso cafezão. Aqui no nosso castelo, né? Dormiu bem longe. Como é que foi a sua primeira noite? Algum fantasma, alguma coisa? Não, nada, nada. Tem um, só barulho mesmo. Se passou algum do meu lado, não me curiu. Vamos ver o que tem na mesa hoje. Rapaz, esse aqui tá bonitinho demais, gente. Olha isso aqui. Nossa, eu quero tudo, amor. Mortei da Carolina. Tem banquete de castelo. Fora, gente, tem essa parte aqui. Vê o que tem. Vamos ver. Ovo. Ovinho. Aqui, ó, salsicha. Meu, tá louca do trem. Mas, ó, tem mais vinho aqui. Então, cadê esse poldo? Onde sai esse poldo? Tô de tocar nos quartos aqui. Não vai falar que é grande hotel, né? Então, assim, bora pegar nossas coisinhas para a gente tomar aquele cafezão que hoje a gente toca de quarto. Rapaz, a gente ficou na dúvida do que pegar, viu? Nossa, amor do céu. Nossa, mas dá uma mordida seca. Tá gostoso? E a gente sentou, ó, bem na frente dessa vareira gigante que é a coisa mais linda, juro. E hoje a gente vai vir aqui, meu filho, nesses corredores. E o que que a gente vai fazer hoje? Eu preciso ter que ir na noite aqui. Ai, meu Deus. Fernando, tá com a ideia que quer andar aqui 3 horas da manhã lá no Calabouço. E assim, eu descobri quem foi, o que que aconteceu com esse castelo. Mas, vou te falar, eu fiquei até meia-noite procurando isso. Olhei vários artigos, várias pesquisas, eu sei que no final de tudo eu encontrei um site com uma entrevista da atual dona que eu até tinha um print. Como é o nome dela? Era Sabrina Florencio. Ela diz aqui que ela cuida da... Ela é locatária da Dega. Agora, quem é um dono, eu não sei. E ela deu essa entrevista falando que o chinês que construiu isso aqui construiu pra esposa nos anos 70. Deu de presente. Ela é locatária só a parte da... Que não é final do calabouço? Não sei. Essa questão, gente. Não tem onde vai perguntar isso aqui. Então, assim... O chinês deu esse castelo pra essa moça, que é a esposa dele, mas até hoje não tem informações de onde tá acontecendo isso. Tá aparecendo o texto aqui que eu achei pra vocês. O chinês tá vivo, né? Então, ele disse que ele arrendou isso aqui, mas a gente não tem muitas informações. Mas isso é doido, gente. Você já viu algum castelo que não tem nenhuma informação? Então, juro, te convido a você jogar essa pesquisa na internet e ver se você encontra alguma coisa. Porque o trem tá difícil? Meu nome é Castelo Nacional 1, né? Sim. Mas não tem informação de quem construiu, o que é pra construiu, não tem informações muito concretas. Mas que é um trem esquisito. Não é. No final, eu tava achando que isso aqui só foi construído pra turismo. Mas não. A moça até disse que 80% da mobília que tem aqui é trazida de outro país. Então, ela tá catalogando isso aqui, porque tem muita coisa antiga. Mas tem muita coisa antiga. Tem até um adesivinho verdinho, não sei o que é. E um número. Então, assim, você imagina que muito isso aqui, gente, tem uma história gigantesca. Mas eu preciso encontrar alguém responsável nesse hotel pra eu conseguir mais informações. Acabei de sair da recepção. Renan me abandonou com certeza pra ir aonde? Um lugar que você já sabe. banheiro, né, meu amigo? Ele foi com banheiro. E conversei com outro pessoal hoje, aqui cedo, sobre esse castelo. E eu descobri umas coisas novas. Que é o seguinte. Lembra que eu falei que aquele chinês construiu pra esposa dele? Então, e que ele arrendou pros donos desse aqui? Ele falou que sim. Que isso aconteceu por um período, né? Que, então, alugava esse terreno. Mas, depois de um tempo, foi vendido esse castelo. E hoje, tem um fundador, né? Que fez tudo isso. Mas hoje pertence à empresa deles, desse National Wing. Eles são donos desse castelo. E tanto, ó, que esse terreno aqui tem uma outra parte ali que era tudo junto. E hoje é dividido porque o irmão do dono, né, desse castelo mora ainda naquela parte. Que, no caso, é o irmão desse chinês que construiu esse castelo. E tanto que ele só tem algumas informações aqui porque o vizinho que viu a construção acontecer comentou bastante sobre isso. mas eu vou te falar, é muito mistério envolvendo esse castelo. Morzinho. Agora não tá no mesmo mais burra, mas agora tá no castelo. Mor, eu posso te chamar um negócio? É uma recepção de um hospício. Isso aqui é o almoço quarto do castelo. Isso aqui com certeza só daria um vídeo. Mas, amor... Caramba, que desmobília bonita, hein? Ó, antiga, hein? Aqui, a gente entrou por aqui, ó. Aqui é o corredor. Aqui tem a... Pra você pegar as varinhas do Harry Potter. Uma baita biblioteca, né? Um baita armário. Mano, eu sou... Mor, eu subi lá em cima... Você não conseguiu essa alguma coisa aqui, hein? Eu subi lá em cima pra pegar minha câmera e escutei um barulho esquisito, viu? Mas, ó... Aí, pra gente subir, a gente tem que subir aqui. Vem. Essas outras portas não entram. Mor, sei lá. Ó, temos isso aqui, esse filme de terror, bem aqui. O que que é isso? Quem que fica aqui? Sei lá. Deus me livre. O que que é isso aqui? Vai ter alguém deitado aqui. Ó, esse aqui que você tinha dito, né? Isso, quem que tá agulado. É tudo móveis, né? É tudo alguma coisa... Nossa, olha que legal. Ó. Esporte e chaves. Tá, beleza. Vai ter alguém deitado aqui com nós. Não, sabe o que é o problema? Ah, meia-noite, quero sair daqui. Eu não vou sair daqui. Tá, beleza. Não, terminou. Vamos subir aqui, ó. Porque, esse... É legal, vai dar medo, hein? Olha o nosso quarto. Jesus, crente deus, pai, Maria José, a luz piscando lá no fundo. Você tá vendo a luz piscando lá? Aonde? Eu tô com medo, amor. Juro, esse aqui... Meu Deus, eu não saio pra pegar uma água, mas nem que me pague. Ó, temos essa janelinha aqui, meio... Tá olhando. Por... Ah, não. Beleza. As luzes são fortes. Ah, é. Ó, deixa eu filmar aqui, calma aí, segura aí, amor. Aí, a gente entra aqui, ó, porque aqui é o nosso quarto. Meu Deus, vem, 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 Nossa, era esse quarto que ele servou? Não, esse é o prêmio, master, vem, esse é o mais caro daqui. Mas não era esse, não, não tinha alugado esse. Gente, alugou, eu peguei o mais caro. Lembra que você saiu pra cagar? Aí, vem. O que você pegou esse? Amor, olha o tamanho. Eu não consegui não, eu quero voltar lá pro outro, que eu tô com medo. Mano, eu juro. Nossa, é grande pra caramba. Nossa, essa banheira aqui de mil e oito, eu não entro. Você vai entrar assim? Eu não vou entrar, vai saber o antigo dono daqui. Pelo do coisa, do pelo lá, vai ter a... Dá um peito primeiro. meu amigo, isso aqui parece uma cena de crime. O que aconteceu, né? Ah, é. Que filme de terror vai sair sangue? Ai, credo. Não, só que é esquisito. Cadê? Eu quero, eu quero, abre essa janela, amor. tô, tô encafofada, mas ó, o que fez barulho foi aqui, ó. Vai ser uma porta aí, né? vamos ver se ele é... Amor, ó, filma pra eu. Vamos ver se esse aqui é falso. Tá encostando. Ok. Se alguém tiver me observando aí... Eu tô com medo. Não, juro, gente, não. Eu quero ser uma mosca, se vocês me falarem que vocês ficariam aqui, com isso aqui, piscando. Deixa eu ver se na câmera tá piscando, deixa eu ver. Tá piscando, tá piscando. Só, gente, sozinha. Isso aqui não tá piscando na câmera não, só não, viu? Tá piscando na vida real. Sozinha, aqui, eu... Tem outra luz piscando que eu vi de lá? Eu quero... Aqui, ó, outra luz que pisca ali, ó. Eu quero ver a nossa vista, vamos ver. Parece que é todo preso, né? Aí, vai entrar um sol aqui. Um... O que tem no bigger bar? Nada. Nada. Amor, agora... Nossa. Você imaginava que tinha tudo isso aqui? Aqui? Muito da hora. Não ia passar o QP ontem. Eu não quero sair daqui não, e nós só vai poder ficar mais uma noite aqui, porque não tem outra noite em seguida. Olha, radiador, agora dos Estados Unidos. Que doido. Olha, tá quente? Tá nada. Tem que ligar aqui, ó. Vem ver o que tem aqui em cima. Tem esse barulho. É um sapão, né? Vai lá. Ai, meu Deus do céu. É muito toido, que bonito, hein? Eu quero abrir, eu tô... É coisa de brasileira abrir, né? E cadê o banheiro? Morrinho, tem que subir. Aê, nossa. Aí, a luz no ambiente, hein? Morr, isso aqui lembrou muito do seu banheiro. Nossa, mas o banheiro pequeno, né? Jesus, um quartão desse. Eu não vou cagar aí, vai nunca. Tem até o bidê. Sozinha? Ah, não. O bidê eu não tenho coragem de usar, não. A banheira tem cara. O bidê. Ah, mas se você quiser ver eu cagar, você só dá uma... É, só dá uma bisolhada aqui, ó. Que tal, louco? Ó. Pelo menos é fechado, ó. Pelo menos é. O pedô não sair. Nossa, mas quando sai o cheiro? Você cheira tudo até acabado, depois você sai. Mano, é gigante esse quarto. Só que assim, a gente passou pelo corredor, nem imaginou... Que que era um quarto, né? Não vou falar pra você que tá dando dor de barriga, é chegar perto do banheiro, mas eu quero comer aqui de chocolate antes. Mãe, eu tô igual você. Nossa, eu também não sei. Deixa eu abrir aqui pra você. Deixa eu abrir aqui. Nossa, legal, né? É. Esse é pra... Aquele corte é o pescoço. Aqui, ó. Aê. E eu vou ficar nesse escuro nada? Isso aqui, ó. Aê. Open the windows. Ai, que medo que... Vai vir uma pomba aqui. Mano, esquisito, hein? Mas eu achei sensacional. Qualquer diário aqui? Amor, foi em 700 e pouquinho, quase 800. É o melhor quarto que tem, tipo assim. É o melhor quarto. O mais... Assim, que tá disponível, né? Mas juro, gente, vai falar que isso aqui... Ai, que medo, não é... Escape room, né? Escape room, verdade, ó. Gigantesco. Amei, gente. Que quarto lindo, sensacional. Diferente de tudo, né? Vou falar, quando você entra com tudo escuro, é um medo. Vou falar bem a verdade. Quem fica aqui sozinho é bruto. E é tudo madeira, né? Tudo madeira. Vamos vir na escola de bruxo? Vamos. Ah, pode ficar num quarto desse. Mas é isso, gente. Já vai deixando aí nos comentários o que você achou, porque o Renan, ele quer andar às 3 horas da manhã aqui. E agora que a gente tá dentro do castelo, mais fácil, né? Vai ser mais fácil. Então é isso, gente. Eu acho que o pior quarto, ele já deixa do lado da recepção, que se der alguma coisa, a pessoa grita. Grita, né? Então é isso, gente. Se você esqueceu, já deixa o like. E eu quero terminar esse vídeo, né? Com um chocolatinho. O que é isso aqui? Vela. Nossa, achei chiquérrimo. Então é isso, gente. Coisa mais linda. Pô, mas não tinha abrido a janela, viu? Ah, não. Foi. Foi na vida, né? Foi que deu um ânimo pra cá. Então é isso, gente. Tomou demais. Tamo no castelo. E é isso. Fui.